Oi gente, tudo bem? Quanto tempo eu não venho aqui fazer vídeo, eu já sei, andei sumida, mas eu voltei com um vídeo muito legal pra vocês, espero muito que vocês gostem e já antes de comentar o vídeo eu vou pedir pra vocês clicarem em gostei, se vocês gostaram, é claro, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, curte e compartilha aí com seus amigos, gente, por favor, isso é muito importante, tá bom? Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo muito legal que é de look, que eu tava com muita vontade de fazer um vídeo legal de look pra vocês e eu resolvi fazer um vídeo muito legal que é de como eu me inspiro assim pra fazer meus looks, de onde é que eu tiro minhas ideias, tá bom? Espero que vocês gostem, então vamos lá. Então, gente, eu vejo muito na internet, eu fico de intenso deixar lá, puçucando lá na internet e às vezes eu vejo looks de blogueiros, de atrizes e se eu gostar, gente, enquanto eu não fizer um look igual, eu não sossego, porque tipo assim, o look delas são caríssimos, é claro que eu hoje não tenho condições de comprar um look daqueles, um sapato lindo maravilhoso daqueles, mas o que eu vejo, eu posso me espelhar e fazer igual com as minhas condições, entendeu? Se eu não achar igual, eu mando fazer. E eu vou mostrar pra vocês um look que eu amei, que é da Isabela Fiorentino. Isabela Fiorentino. Isabela Fiorentino. Isabela Fiorentino. Os looks dela são maravilhosos, eu amo os looks dela e eu vi um conjuntinho dela de saia e blusinha jeans que eu adorei. E eu amei aquele look dela e eu resolvi fazer igual. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o look que eu me espelhei dela, que é uma sainha e uma camisa jeans. E quando tá chegando o inverno, eu resolvi colocar ele com bota e eu achei que ficou fofo. Eu espero que vocês gostem, então veja aí como que ficou. Então, gente, essa é a botinha que eu escolhi, uma bota de cano baixo preta e pra combinar eu coloquei essa bolsinha preta também, a saia e a camisa jeans que eu me inspirei. A minha camisa tem os detalhes aí no ombro e eu também coloquei um óculos pra dar um toque final. Então, você pode usar esse look pra sair à noite, no dia, com as amigas. Aí eu estou numa praça aqui da minha cidade pra mostrar pra vocês. E o look ficou muito fofo, que eu adorei, inspirado na Isabela Fiorentino. E o próximo look que eu me inspirei foi nesse, da Marina Rui Barbosa, listras P&B, que tá usando muito. Eu adorei, eu sempre adoro os looks dela, que eu acho que ela arrasa. Ficou, gente, acho que muito parecido, eu gostei muito. E pra dar um toquezinho, assim, de cor a mais, como é muito preto e branco, eu coloquei uma sandália colorida, que é uma sandália amarela, uma bolsa amarela também, que acho que deu um ar muito legal no look. Olha aí, veja como que ficou. Então, está aí minha sandália amarela, que eu coloquei com look, a bolsinha também pra combinar. A saia é o fundo branco com listras pretas e a blusa ao contrário, fundo preto com listras brancas, escrita na frente, bem divertido. Eu adorei, gente. Então, gente, vocês gostaram? Eu acho que a gente pode se inspirar, assim, acho que a gente vê um look de uma atriz, de uma artista que a gente gosta. É muito foda, assim, hoje em dia elas colocam look de 10 mil, 20 mil ou até mais, que hoje não está nas nossas condições, mas a gente tem como vestir, sim. Se você veio gostar, você pode fazer igual e bem mais barato, que você vai arrasar, pode ter certeza. E eu sempre faço assim, eu respiro meus looks assim, eu vejo nas artistas e faço igual, bem mais barato, que eu acho que combina comigo. Coloca um toquezinho ali, meu, e fica bonitinho até o look. Antes de acabar o vídeo, eu queria muito agradecer a minha amiga Letícia, que me ajudou a filmar meus looks, né, tirar foto. Um beijo, amiga, muito obrigada, viu? Isso, gente, vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou chamar esse vídeo de desafio, que é um desafio a copiar o look das famosas, né? E se você quiser que eu copie algum look de algum famoso, pode me desafiar que eu tento fazer aqui, tá bom? Escreve aqui nos comentários que eu vou ver se eu consigo fazer. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!